Música 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 Então, gente, a gente não sabe onde está a Thay. Mas se Deus quiser, ela está viva, está chegando a qualquer momento. E a gente vai aprender a fazer o que aí? Explica. Aqui, isso aqui, mas tá boa que adianta, né? Vou mostrar pra mim aí. Aí aqui dá de fazer flauta e também dá de fazer comunicação. Se eu estiver longe da Jaqueline na floresta, aí não tá difícil, aí eu tiro uma taboca dessa e faço um apito. Música Será que ela vai escutar? Ela pode escutar e responde. Deixa eu ver. Música Música Nossa, eu sou ruim nisso. Vê se você consegue. Música Eu apareci agora do nada. Eu estava lá atrás. Eu vim pelo sinal, entendeu? Música Olha, você vai fazer instrumento também. Pai amado. Põe aqui, ó. Aqui bem na pontinha. Isso. Olha eu ensinando. Música Ai, quer ver? Música Tipo emocionada, gente. Acabamos. Não acredito, Jo. Olha só a peninha que ele me deu de presente. Vai me dar muita sorte, Jo. Você vai. Ai, gente. Conseguimos. Gente, vem sim na vida. Eu tenho uma água. Ai, meu Deus. Gente, olha só. Melhor parte do nosso passeio, da nossa jornada. Começamos às dez e meia. São que horas agora, galera? Cinco horas da tarde. Então, quer dizer, melhor coisa da vida. Pera, pera. Vamos te ensinar direito. Vamos assistir, olha. Tem que já estar aberto. Já está aberto. Eu vou falar, vai em claquete. Aí você vai ler a claquete e eu vou falar, marca e você baixa. M-V-A. 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 Tá bom? Vai em claquete. Cena 3. Cena 1. Take 3. Vai em claquete. Vai em claquete. M-V-K. O quê? Antes de bater. Primeiro você lê, depois você bate. M-V-K. Take 1. É isso, gente. Vai lá, abre que eu vou falar. Vai de novo. Vou falar tudo de novo. M-V-K. M-V-K. Partiu viagem. Cena 1. Take 3. Ó, tá. Pode bater já. Não. Lê, depois eu falo marca e você baixa. M-V-K. Partiu viagem. Cena 1. Take 3. Marca. Vocês só falam uma vez, velho. Esses negócios não são experientes não. Azul, azul. Esse lugar é bem bonito. Eu fiquei surpresa. A gente tá na praia de Muretá. E assim, a altar do chão ficou mais badaladinha. Ó o Momento Cultura. Depois de 2009, que o jornal inglês O Guardião elegeu como a praia de água doce mais bonita do mundo. Realizei aquele som de ver uma seringueira que tem aqueles cortes em V. Aí eu tô emocionada. Eu sempre quis ver isso. E quanto tempo fica descendo? Uma hora e meia, uma hora. Mas vocês conseguem, por exemplo, encher baldes de látex? Pra você fazer 50 quilos, tem de cortar mais 2 semanas. Essa aqui é a larva do tucumã. Ele se transforma dentro da pivídea e ele vira um pó, né? Ela fica dentro. Aí é o coco. Maravilhoso. Olha lá, gente. A larva do tucumã. Ó, tá viva. Um pedacinho? Não, eu sou vegana. Eu decidi agora que eu sou. Que isso, cara? Uma delícia. Toma, amor. Não, quer não, gente. Eu como todinha. Depois de 9 quilômetros, olha lá, gente. Chegamos. Maravilhosa. O turista de Palgada tira a foto assim. Aí a legenda. Percebemos como somos pequenos perto da natureza. Dá pra reconhecer que sou eu na foto porque eu não quis andar isso tudo pra sair pequenininha. Quero contigo dançar, amor. Coladinha no meio do salão. Nossos corpos suadinhos. Eu e Jaque estamos aqui em Santarim pra conhecer o encontro das águas, que é o encontro de dois rios. Rio Tapajós e o rio Amazonas. Ó, o rio Amazonas é esse mais clarinho, mais barroso, lamaçoso. Porque ele já vem da mistura do encontro do Rio Negro com Solimões. Então tem sentido ele ter mais essa cor, mais barrosa. E aqui o rio Tapajós, ele... Minha mãe, eu vejo um verde escuro e tu? Eu vejo um cinza escuro. Eu tô vendo um verde. Aí a gente tá muito chique, não tá? Estamos, porque a gente tem dois rios, sabe? A gente tá muito indecisa. Por falta de um, né? É, somos turistas exigentes, então a gente não sabe onde tomar banho. Não mesmo. Então traga logo dois rios, por favor.